Música Música Chamaram-me a folha negra Por não aceitar a regra De ser coisa em vez de ser Rasguei o manto do mito E pedi mais infinito Na urgência de viver Rasguei o manto do mito E pedi mais infinito Na urgência de viver Música Caminhei vales e rios Passei fomes Passei frios Bebi água nos meus olhos Comi raízes de dor Doeu-me o corpo de amor Em leitos feitos escolhos Comi raízes de dor Comi raízes de dor Fui ausente Música Do sangue das minhas veias Ofrecii taças bem cheias À sede de toda a gente Música Arranquei com os meus dedos Migalhas de migalhas Migalhas de grão Segredos A terra escassa de pão Música E foi por mim que viveu A alma que Deus me deu Num corpo feito razão Música E foi por mim que viveu A alma que Deus me deu Num corpo feito razão Música